Música Esse cara é sem de marca, sabe o que ele tem grana Tem comparto infantil, só pra me levar pra cama Eu não quero nem saber, se tu é quadrinho de rio Fala muito e as de pouco, sente piro dinamico Esse cara é sem de marca, sabe o que ele tem grana Tem comparto infantil, só pra me levar pra cama Eu não quero nem saber, se tu é quadrinho de rio Fala muito e as de pouco, com esse piro dinamico Esse cara é cheio de marra, só porque ele tem grana Vem comparto infantil, só pra me levar pra cama Eu não quero nem saber, se tu é quadrinho de rio Fala muito e as de pouco, com esse piro dinamico Fala muito e as de pouco, com esse piro dinamico Esse cara é cheio de marca Fala muito e as de pouco, com esse piro dinamico Esse cara é cheio de marca, só porque ele tem grana Vem comparto infantil, só pra me levar pra cama Eu não quero nem saber, se tu é quadrinho de rio Fala muito e as de pouco, com esse piro dinamico Fala muito e as de pouco, com esse piro dinamico Esse cara é cheio de marca Fala muito e as de pouco, com esse piro dinamico Esse cara é cheio de marca, só porque ele tem grana Esse cara é cheio de marca, só porque ele tem grana Vem comparto infantil, só pra me levar pra cama Eu não quero nem saber, se tu é quadrinho de rio Fala muito e as de pouco, com esse piro dinamico Fala muito e as de pouco, com esse piro dinamico Fala muito e as de pouco, com esse piro dinamico